Mariana e Ouro Preto voltam a ser capitais de Minas Gerais, mas desta vez capitais mineiras da fotografia. As duas cidades se unem para sediar a quinta edição do Festival Fotógrafos em Ouro Preto em Mariana, que começou nesta quinta-feira. Neste ano, Fotógrafos em Ouro Preto acontece entre os dias 4 e 6 de agosto. A programação da edição 2016 se estende até a cidade vizinha, Mariana. O maior desastre ambiental da história do país, bem no berço da região da febre do ouro e do ferro, estimulou ainda mais os propósitos do evento. O objetivo do encontro Fotógrafos em Ouro Preto em Mariana é unir essas cidades, que são cidades irmãs, para discutir a cidade, o meio ambiente, o território, a comunidade e a sociedade através da fotografia e das artes visuais. Na abertura que aconteceu no César e Mariana, os convidados Orlando Azevedo e Bruno Magalhães, mediados por Tiberio França, participaram do Papo com Foto, Retratos do Brasil. No mesmo dia, ocorreu a abertura da exposição Mariposa, de Flávia Wolf. A programação está recheada de debates, exposições, workshops, roteiros e projeções fotográficas pelas cidades.